Israel aprovou nesta quarta-feira a convocação de reservistas em uma manobra que aponta para uma possível ação terrestre na faixa de Gaza poucas horas após matar o chefe das operações militares do Hamas, Ahmad Jaabari. Nestas imagens, é possível ver o momento em que o carro de Jaabari é atingido. O exército israelense disse que Jaabari era diretamente responsável por atentados terroristas contra Israel durante os últimos anos. De acordo com o enviado das Nações Unidas para a região Riyad Mansur, os ataques aéreos contra a faixa de Gaza mataram pelo menos oito palestinos até agora e o número deve crescer. Analistas militares afirmam que os alvos principais da operação do Estado judeu são depósitos de mísseis de longo alcance que podem atingir inclusive a cidade de Tel Aviv. A operação acontece após uma semana de violência em que seis palestinos morreram pelas tropas israelenses e grupos da Palestina lançaram mais de cem foguetes contra o sul de Israel. Os Estados Unidos frisaram que estão solidários a Israel e a seu direito de se defender contra o terrorismo.